E aí, estava aqui, isso é muito legal É super metade, é determinado Do lado do mundo, se solta no centro Verão se machucar, quando deixa cair Por isso vem, vem, queimado da moça Tem de marar, que sura, você está no meu lugar Ele é um barato e é da resala E agora vamos fazer o que ele precisa oderá 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 Gabri! O que é isso?